30 dias de vazio sanitário, os agricultores foram liberados para começar a plantar soja. Hora da gente acionar o Sandro Ivanovski então, Sandrão. Mas tem muita gente que foi flagrada já plantando antes do tempo, hein? Pois é, Riva, teve um pessoal que não quis esperar acabar o vazio sanitário e colocou máquina no campo, fez o plantio, só que aí foi flagrado e acabou sendo autuado. De acordo com a Adapar, que é a agência de defesa agropecuária aqui do Paraná, foram feitas 206 notificações e 204 autuações para agricultores que não cumpriram o vazio sanitário. O vazio sanitário é aquele período de 90 dias estabelecido pelo governo do estado, onde os agricultores ficam proibidos de plantar soja para evitar a ferrugem asiática, que é uma doença que acaba aí às vezes até dizimando a plantação de soja, trazendo prejuízos muito grandes para os agricultores. Esse vazio sanitário terminou então a partir de hoje, os agricultores aí sim estão liberados para fazer o plantio da soja. E quando a gente fala de soja, a gente está falando do principal grão produzido aqui no Paraná, é o principal produto do agronegócio paranaense, e a estimativa da Secretaria Estadual de Agricultura é de que nessa safra, o Paraná tenha uma área plantada de soja em torno de 5 milhões e 500 mil hectares e a produção chegue aí em torno de 20 milhões e 400 mil toneladas, muito perto do que foi a produção na safra passada. E os agricultores devem estar bem animados querendo plantar logo, né, Riva? Porque o preço da soja está muito bom, a saca de soja está variando, aí está muito perto de 100 reais, é um preço que anima muito os agricultores. Aqui na nossa região, a estimativa é de que os agricultores tenham o período mais forte aí de plantio da soja, no começo de outubro, final de setembro, começo de outubro, aí sim as máquinas devem estar com mais intensidade aí, com mais presença no campo, fazendo o plantio dessa safra de soja. Riva! É isso, Sandro Ivanovski conversando com a gente direto da cidade de Maringá. Olha essa história.